Hoje, aqui no Dragon Block C, aconteceu algo bem bizarro, mano. Ahn... Sabe aquele Madin? Cusk? Pois é, eu e o Tereba andamos treinando pra batalhar contra ele. Porém, parece que ele enfrentou um outro pra trás de uma outra adversária enquanto isso. E o pior de tudo, ele conseguiu derrotar ela e absorver os poderes dela. Amigão, vocês querem saber o quão forte esse cara ficou? Relaxa, vocês vão ver daqui a pouco que absurdo. Chegou a hora da fusão em Nemega, mas vai ser difícil. Bom, vem me seguindo, mano. A gente vai fazer agora um treino que o anjo me passou. Ele é difícil, tá? Deixando muito claro pra você, mas eu acho que, bom, ele continua... Não, beleza, beleza. Ô, eu descobri uma coisa, tá? Ah, eu já te mostro. Nossa, tem muito bolo aqui, véi. Anjo maldito. É, cara, anjo maldito do caramba. Cara, falando nesse anjo... Onde será que ele foi parar, hein? Ah, não, nem aqui não, perdão. Vem cá, vem me seguindo. Até onde eu me lembro, ele tinha feito um treino pra mim atrás dos anos... Aqui! É isso aqui, é isso aqui. Caraca, que da hora! É, então... Não, não, calma, não ataca ainda, eu vou te explicar o treino. Nesse treino aqui, eu vou fazer ele uma vez, você faz a outra pra você conseguir entender, certo? Tá. Aham. Você tem que fazer assim. Olha bem. Ah, é bater em todos. Não, 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 não. Não é só bater em todos, não. É por isso que é um treino que o anjo passou, né? É um treino difícil. É que eu tô te mostrando como fazer ele rápido, porque esse treino aqui, ele tem limite de tempo. Então, tipo, você tem que fazer rapidinho. Putz. Tá, e aí? Tá, tá vendo? Você tem todo, certo? Sim. O que eu vou fazer agora? Vai jogar eles longe, não é melhor ajudar o Expold? Não pode. Não pode jogar eles longe. Deixa eu compartilhar seu poder. Esse é o problema. Não pode também jogar longe e não pode... Deixar um só vivo, entendeu? Ah, tem que derrotar todos. Tem que derrotar todos. Ao mesmo tempo. Putz, não sei. O que é isso? É o teste do que, quer dizer? Pra treinar o quê? Minha paciência? É, mais ou menos isso, mano. Não sei muito bem o que ele fez com isso aqui, não. Mas, ó, cada desses aí tem 10 milhões de vidas. Foi por isso que eu aprendi o Ad Gink Dummy, entendeu? Ah, entendi. Eu não aprendi ela à toa. Eu aprendi ela também pra ajudar nesse treino. Se você for fazer com a explosão difícil, você vai perder o treino. Soltei, soltei. 3, 2, 1. Caralho. Viu só? E mesmo assim não finalizou. Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Mas é o meu Explode da Tramp. Aí, o que eu fazia depois disso, era vir aqui, me explodir e comer a Senzu, que funcionava. Ah, tá, beleza. Ah, deu certo, deu certo. Que aí dava certo, porque alcançava os milhões que precisam de dano. Cara, eu descobri um jeito de alterar essa gente dama, caso você precisar atacar no Uzuki ou quem vai perto. Tá carregando? Tá, tipo, sei lá, solta ela 50% aí. Tá, soltei. Deu, olha o dano que deu. Ah, sim, deu um dano menor, mas deu 50% na telebra. Era pra dar um dano menor. Ah, não, não, mas é também, você tem que lembrar que a gente tá de perto. A gente tá, tipo, um a frente do outro. Se você tacar de cima em mim, além de não dar nada de dano, você ainda não... Mano, você não vai dar nada de dano, é isso que importa, velho. E você tem que juntar todos ao mesmo tempo. Então, se você conseguir hoje, você vai ganhar um bom TP, mano. Eu espero que sim. Pra valer a pena? Ah, tinha uma ideia melhor pra juntar. Você não pode voar alto, é uma das ervas. É uma boa dica. Você não pode sair do chão, mano. Tá, bati, bati em todos. Calma, falta isso aqui. Ah, não acredito muito, mano. Você não pode voar alto. Tá, beleza, tá, beleza, sim. Tá, eu vou arriscar o Explode. É capaz de dar muita merda, velho. Não, mas o que pode acontecer é você morrer, né? Mas hoje você consegue levar eles. Mas se morrer, o treino vai ser concluído. Não, sim, sim, sim. Cuidado pelo sério de perto. Tá. Eu tô saindo já. Tá. 70%, vai. Vou arriscar. Foi. Boa. Completou. Completou. Posso que eu morro? Então, beleza. Pega com ele e você vai ganhar um TP. É muito bom. É muito bom. Por isso que eu falei pra gente fazer esse treino aqui. Como o anjo não tá por aí, seria o ideal a gente fazer esse treino pra ganhar um TP, tá ligado? Eu vou tentar fazer mais uma vez aqui. Não, faz aí. Depois sou eu, então, hein. Pode ficar arreguzando. O que eu fiz com Deus de Destruição é treinar meu God of Destruction, mano. É, esse aqui treina tudo. Aham. E até mais um pouco. É, treino aqui, treino tudo. Se eu consigo sobreviver bem esse treino aqui, pode dar isso. Tipo, por conta de soltando todos esses bichinhos. Quando eu tava treinando com Deus de Destruição, ela ficou mais forte, velho. Sério? É, talvez agora a gente não consiga derrotar ela no Nemeba. Talvez a gente consiga porque, bom, ela não tem muita experiência. A gente tá treinando o Nemeba aqui agora, né? Pai. Ah, fica muito forte. Bom, então eu e o Tereba continuamos a ficar repetindo esse mesmo treino, porque ele é o que valeria muito a pena pra gente conseguir ganhar muito TP, né? A ideia era a gente conseguir juntar o máximo de TP possível, bater no limite do TP, pra ir atrás de destruir o Usk. E aí, Tereba? Gostou do treino? Não, difícil esse treino. Não, não gostei, não. Chato pra caramba, né? Demais, velho. Imagina ter que fazer tudo isso aqui sem usar o Sting Superiores, caramba. Foi tudo que eu tive que passar, mano. Bom, mas o que vale a pena é o TP que vem depois. É muito grande. Não, eu espero que seja. Eu espero que seja. Não, é o suficiente pra gente conseguir deixar muita coisa forte, mano. Não, eu já vi aqui. É realmente o suficiente mesmo. É muito forte. É tipo, é um treino que não tem margem de erro. Só acho que meu TP empolgou, mano. Eu vou gastar até onde eu acho que vai, tá ligado? O bom é, agora meu Battle Power tá alto pra caramba. É, de fato, isso aqui é a nossa arma mais forte, mano, que vai ter, velho. Caraca! Vai ser muito forte. Tereba, vai ser muito forte. Meu Battle Power conseguiu alcançar 20 milhões. Mano, você já tá com 240 mil de vida? Aham, eu coloquei muito Icona. Eu acho que você vai chegar pelo menos perto, velho. Tá bem de jeito de você chegar. Olha, 50% da minha Genkidama tá sendo o suficiente pra dar aquele dano que antes eu dava no Uski, tá ligado? De 7 milhões. Sim. Então significa que o 100% vai ser o suficiente pra derrotar ele, talvez, agora. Caraca, tem que chegar nesse tipo de força pra dar rala com aquele cara, mano. É muito... A gente tá mais ou menos no nível antigo da Ju, né? Pra pensar agora. O nível dela novo tá bem mais que isso? É. Não bem mais, a gente tá quase, tá ligado? Tá embaixo não, né? Não, não tô não. Pode ir. A vontade. Opa! Levou. Levou. Levou todos. Acabou com o Ki. Mas levou todos. É, Tereba. Mano, agora o treino. Agora a fusão em Nemeba vai ser do caramba, mano. Não, vai ser surreal. Vamos lá? Vamos sair daqui. Bora. Eu acho que seria bom a gente ir em fusão, você não acha? Em fusão contra o Usky? Eu acho que não vai dar tempo de fazer a fusão, vamos chegar lá, né? É, bora fazer agora, então. Tá, cola aqui no topo do treino. Cola aqui no topo do treino do poder. Só segura o botão aí e sai sem transformação. Chegou a hora da nossa cimenta do guerreiro mais forte de todos, hein, Tereba? Tá na hora. Nossa! Um milhão e cem de Battle Power na base. Eu lembro da nossa raça Madin. 27 milhão de Battle Power. Hora de resolver isso, então. Chegamos. Oxi! O que a deusa tá fazendo ali? Ué, o que essa deusa tá... Oxi, que merda é essa? Ele tá absorvendo... Ah, não acredito. A minha mestra. Inemepa? Inemepa? Esse cara tá com o poder de desinstruição, Inemepa. Negotamos de novo, Inemepa. É verdade. Mais uma batalha. Inemepa? Inemepa, eu tô aqui, velho. Tá aí? Cadê o merda? Não deu não. Não deu não. Tá dando bom. Tá dando bom. Até ele acertar um tapa. Tu não pôr aqui, mano. Caraca! Eu pôr aqui. Tu não pôr aqui, mano. Eu pôr sim, eu pôr sim, eu pôr sim. Não tem carne ainda, batalha. Tem uma coisa melhor ainda. Sim, sim. Tá de sacanagem. Não devia ter perguntado. Bom, mas agora tá dando mais batalha ao menos. Que sacanagem, mano. Você tem carne pra caramba, velho. Você não pôr aqui próximo de mim, mano. Eu tenho 30. Na transformação tá desconciado. Não, não. Na transformação eu tenho 34. Então eu tenho já alto pra caramba também. Não vai aguentar! Inemepa? Vai aguentar. Vai aguentar. Não tá aguentando, não tá aguentando. O que tá acabando? Homem sem zoo, como é sem zoo, como é sem zoo? Que tá acabando, que tá acabando? Homem sem zoo, como é sem zoo? Mais! Caraca, tá de sacanagem minha Kainemela. Você não é tão poderosa agora, né? Tô tão poderosa agora, não é? Mano, não tá dando aqui. Tereba, você deveria ter o pá da merda do que, Tereba? Ah, cara. Não tá dando pra matar, mano. Não tem como. Cara, que sacanagem, tá de sacanagem. Esse cara vai fugir duas vezes, né? Qual a coisa se explode? Ah, 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 quase ficamos sem kill. E eu, você tá dando uma pausa pra comer também? Na mão não vai ter como não, viu, né, meu irmão? Como não? Então vai, plano B, plano B. Plano B pra caramba. Plano B pra caramba. Ah, agora eu tenho medo desse bem. Ah, verdade. Esse aqui, esse aqui, tipo, no meu corpo original, eu fui capaz de dar muito dano, né? Vai correr agora? Vai correr pra quem que dá, mano? Esse aí dá medo agora. Você não queria enfrentar a gente? Você não queria enfrentar a pessoa de cara? Cara, cara. Vem, pô. Você vê, agora eu vou pra cima. Vamos pra cima. Vai, vamos, vamos. Ah, a pessoa não tá sendo eu lá. Você não vai dar dano assim? Ah, você não me derrotou antes. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Você não vai me dar dano não? Você não conseguiu derrotar antes. 5, 5, 5, 5, 5. Calma, 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 mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Maldito distinto. 20 segundos. Mais um pouco. 15, 10. Foi! Meu Deus! Caraca! Que merda, não matou! Tá legal, cara. Plano B. Que merda, não matou! Que merda, não matou! Que merda, não matou! Obrigado.